Olá, meus amigos, muito bom dia, eu sou o Gustavo, do seu, do meu, do nosso canal 4SA Flórida, começando mais um vídeo aqui para vocês, e antes de tudo, antes de comentar alguma coisa, eu quero expressar o meu profundo e real agradecimento pelas diversas orações, pela corrente de oração que foi feita pelos inscritos, tanto do Facebook quanto do canal, com relação à situação que nós vivemos aqui na Flórida, a passagem do furacão Matthew. Muito obrigado mesmo, não tenho palavras para expressar o meu agradecimento, a minha gratidão, não somente eu, como a minha esposa, nós reconhecemos que as orações que foram feitas, as intercessões, moveram a mão de Deus, porque de uma forma inesperada, inexplicável, até para o serviço meteorológico dos Estados Unidos, perdão se eu falei errado, o furacão na última hora tomou um desvio de 30 milhas e foi o suficiente para não causar danos aqui na região sul da Flórida. Infelizmente, já na região norte, as cidades estão sofrendo, como Jacksonville, Tyrosville, Cabo Canaveral e outras mais. E agora pela manhã eu estava acompanhando o jornal, o noticiário, perdão, e já está chegando na costa da Carolina do Sul, então por favor continue as suas orações. Eu tenho um amigo lá, o JC, muitos de vocês que estão hoje no meu canal vieram do canal dele, apesar da gente não ter se falado muito, mas eu ainda tenho um bom amigo. Então que Deus o proteja tanto a ele, quanto a esposa dele também e os demais habitantes da cidade onde ele mora, de todo o estado. Também na Georgia, eles serão afetados pelo furacão e o Nandinho, da página O Brasil, de fora do Brasil, mora lá na Georgia. até o meu querido Julio Pácio, que ele é argentino, né? O Julio Pácio também. Vamos orar por todos eles, ok? No vídeo de hoje eu quero trazer a baila o seguinte. Primeiro, eu estou mostrando a rua para que vocês vejam que está tudo bem, tudo tranquilo, nenhum dano foi causado, Deus guardou, protegeu, para que vocês estejam tranquilos. Depois eu volto a câmera para mim. Mas no vídeo de hoje, meus amigos, eu quero expressar para vocês uma preocupação que desde ontem tem afligido o meu coração. Muitos de vocês conhecem o canal Filha de Deus, uma portuguesa, ela mora aqui nos Estados Unidos e ela faz traduções, etc. Então, ela fez um vídeo sobre o furacão Matthew e falando, comentando que algumas pessoas foram evacuadas foram evacuadas forçosamente pela FEMA, por forças militares, armadas e que tiveram de sair a contra gosto, contra vontade de suas residências. Alguns inscritos do Facebook me enviaram o vídeo e eu, quando eu tive um tempo ontem no trabalho, procurei e realmente isso aconteceu. E também está acontecendo agora na Carolina do Sul. A governadora, Nick Haley, se não me engano, ela expediu uma ordem para que as pessoas sejam evacuadas ou sim ou sim. Então, segundo a fonte que eu tenho até do meu e-mail do trabalho, eu mandei, copiei o link e mandei para o meu e-mail pessoal e eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês essa fonte. E as pessoas estão sendo levadas para um conhecido campo de concentração da FEMA, na Carolina do Sul, e as pessoas estão temerosas, estão sendo forçadas a isso. Os soldados armados estão evacuando as pessoas, as quais estão sendo levadas forçosamente ou forçadamente para esse campo da FEMA, que é conhecidíssimo, segundo a matéria que eu li, lá na Carolina do Sul. E as pessoas estão preocupadas. E isso, desde ontem, quando eu li, me pesou no coração. A tal ponto que eu até mesmo cansado, pensei, ainda que tarde, fazer um vídeo ou então até abrir uma live de uma hora, mas realmente eu não... Estava muito cansado, minha esposa também, mas eu não poderia deixar de comentar isso ou de falar sobre esse tema para vocês. Eu vejo toda essa situação, algumas pessoas até falaram, será que esse furacão não foi provocado pela Harp, etc? Olha, eu creio que não, porque é sabido que a Flórida é um caminho de furacões, tem um historial de furacões, o Wilma, o Hugo e tantos outros que passaram por aqui. Então, não creio que foi causado pela Harp, esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto mais importante é que eu creio sim, depois de ter lido essa reportagem, que a FEMA, aproveitando-se da situação, da passagem desse furacão, fez um tipo de, digamos, de treinamento para testar a reação das pessoas com relação a serem levadas para os famosos e conhecidos campos da FEMA. Então, eu creio que se eles fizeram um treinamento com relação à passagem do furacão, para realizar essa evacuação em massa e forçada, levando as pessoas para os campos da FEMA. Já pensando no futuro da lei marcial, que pode ser decretada a qualquer momento. A qualquer momento. Então, meus amigos, isso é preocupante, porque antes da chegada desse furacão Matthew aqui na Flórida, eu não quis mostrar muito para vocês não ficarem preocupados, mas tivemos, assim, à beira de um ataque de pânico. Vocês viram, a minha esposa esteve no supermercado, mostrou prateleiras vazias, sem água, com pouca comida, gasolina, os postos, todos, todos, com filas quilométricas. E eu gravei... Perdão. A minha... Eu fui em diversos postos, porque eu queria encher o pneu do outro carro e não... e não conseguia sequer entrar, devido a que as pessoas estavam à beira de um ataque de pânico. Aí eu fico pensando, isso por causa da passagem de um furacão, que foi noticiado como um furacão devastador, categoria 4, etc. Imagine quando a economia cair e a lei marcial for decretada. Olha, vai ser um Deus nos acuda. Vai ser algo tremendo. E isso me deixou, e estou, confesso, preocupado. Não por mim ou pela minha esposa, porque já estamos preparados, mas pelas pessoas que não creem naquilo que é falado, que é comentado, que pensam que é teoria da conspiração, que é loucura, isso e etc. E estão vivendo as suas vidas ao Deus dará, como se tudo estivesse bem. Então o pânico vai ser geral, vai ser monumental. E nessa passagem desse Matthew, tivemos um sabor daquilo que nos espera, daquilo que eles querem fazer. No próximo vídeo eu vou falar sobre o escândalo do Donald Trump. Eu acho que a campanha dele pra mim acabou. Eu já tinha 80% de certeza de que o circo seria armado, como já está armado para que a bruxa maçônica seja eleita. E com o escândalo que foi revelado ontem, de umas declarações, uma gravação que ele fez, falando sobre uma mulher, pra mim a campanha dele acabou. Em 24 horas, depois desse escândalo do Trump, o Julian Assange, dono da Wikileaks, revelou 2 mil e-mails da bruxa maçônica, onde ela mostra quem realmente ela é. Mas, pra mim, ela vai ser a eleita, e a campanha do Donald Trump acabou. Estou parando aqui para ver o... Tem feito um acerto nesse meu carro. Que Deus abençoe a todos. See you soon. Tchau. A esposa também. Mas eu não poderia deixar de comentar isso, ou de falar sobre esse tema para vocês. Eu vejo toda essa situação, algumas pessoas até falaram, será que esse furacão não foi provocado pela Harp, etc? Olha, eu creio que não, porque é sabido que a Flórida é um caminho de furacões, né? Tem um historial de furacões, Wilma, Hugo e tantos outros que passaram por aqui. Então, não creio que foi causado pela Harp. Esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto mais importante é que eu creio sim, depois de ter lido essa reportagem, que a FEMA, aproveitando-se da situação, da passagem nesse furacão, fez um tipo de, digamos, de treinamento. para testar a reação das pessoas com relação a serem levadas para os famosos e conhecidos campos da FEMA. Então, eu creio que sim, eles fizeram um treinamento com relação à passagem do furacão para realizar essa evacuação em massa e forçada levando as pessoas para os campos da FEMA. Já pensando no futuro da lei marcial que pode ser decretada a qualquer momento. A qualquer momento. Então, meus amigos, isso é preocupante porque armadas e que tiveram de sair a contra gosto, contra vontade de suas residências. alguns inscritos do Facebook me enviaram o vídeo e eu, quando eu tive um tempo ontem no trabalho, eu procurei e realmente isso aconteceu. E também está acontecendo agora na Carolina do Sul. A governadora, Nick Haley, se não me engano, ela expediu uma ordem para que as pessoas sejam evacuadas ou sim ou sim. Então, segundo a fonte que eu tenho até do meu e-mail do trabalho, eu mandei, copiei o link e mandei para o meu e-mail pessoal e eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês essa fonte. As pessoas estão sendo levadas para um conhecido o campo de concentração da FEMA na Carolina do Sul e as pessoas estão temerosas. Estão sendo forçadas a isso. Soldados armados estão evacuando as pessoas as quais estão sendo levadas forçosamente ou forçadamente para esse campo da FEMA que é conhecidíssimo segundo a matéria que eu li lá na Carolina do Sul. e as pessoas estão preocupadas. E isso, desde ontem, quando eu li, me pesou no coração. A tal ponto que eu até mesmo cansado pensei, ainda que tarde, fazer um vídeo ou então até abrir uma live de uma hora, mas realmente eu não estava muito cansado de me expor. Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo, do seu, do meu, do nosso canal 4SA Flórida, começando mais um vídeo aqui para vocês. E, antes de tudo, antes de comentar alguma coisa, eu quero expressar o meu profundo e real agradecimento pelas diversas orações, pela corrente de oração que foi feita pelos inscritos, tanto do Facebook quanto do canal, com relação à situação que nós vivemos aqui na Flórida, a passagem do furacão Matthew. muito obrigado mesmo. Não tenho palavras para expressar o meu agradecimento, a minha gratidão, não somente eu, como a minha esposa. Nós reconhecemos que as orações que foram feitas, as intercessões, moveram a mão de Deus, porque, de uma forma inesperada, inexplicável, até para para o serviço meteorológico dos Estados Unidos, perdão se eu falei errado, o furacão, na última hora, tomou um desvio de 30 milhas e foi o suficiente para não causar danos aqui na região sul da Flórida. Infelizmente, já na região norte, as cidades estão sofrendo, como Jacksonville, Titusville, Cabo Canaveral, e outras mais. E agora, pela manhã, eu estava acompanhando o jornal, o noticiário, perdão, e já está chegando na costa da Carolina do Sul, então, por favor, continue as suas... Antes da chegada desse furacão Matthew aqui na Flórida, eu não quis mostrar muito para vocês não ficarem preocupados, mas tivemos assim à beira de um ataque de pânico. Vocês viram, a minha esposa esteve no supermercado, mostrou prateleiras vazias, sem água, com pouca comida, gasolinos, postos, todos, todos, com filas quilométricas. E eu gravei, perdão, eu fui em diversos postos porque eu queria encher o pneu do outro carro e não conseguia sequer entrar, devido a que as pessoas estavam à beira de um ataque de pânico. Aí eu fico pensando, isso por causa da passagem de um furacão, que foi noticiado como um furacão devastador, categoria 4, etc. Imagine quando a economia cair e a lei marcial for decretada. Olha, vai ser um Deus nos acuda, vai ser algo tremendo e isso me deixou e estou, confesso, preocupado. Não por mim ou pela minha esposa porque já estamos preparados, mas pelas pessoas que não creem naquilo que é falado, que é comentado, que pensam que é a teoria da conspiração, que é a loucura, isso e etc. E estão vivendo as suas vidas ao Deus dará, como se tudo estivesse bem. Então, o pânico vai ser geral, vai ser monumental. orações, eu tenho um amigo lá, o JC, muitos de vocês que estão hoje no meu canal, vieram do canal dele, apesar da gente não ter se falado muito, mas eu ainda o tenho como amigo, então que Deus o proteja tanto a ele, quanto a esposa dele também, e os demais habitantes da cidade onde ele mora, de todo o estado. também na Georgia eles serão afetados pelo furacão e o Nandinho da página O Brasil, de fora do Brasil, mora lá na Georgia, até o o meu querido Julio Pácio, que ele é argentino, né, o Julio Pácio também, vamos orar por todos eles, ok? No vídeo de hoje eu quero trazer a baila o seguinte, primeiro, eu estou mostrando a rua para que vocês vejam que está tudo bem, tudo tranquilo, nenhum dano foi causado, Deus guardou, protegeu, para que vocês estejam tranquilos, depois eu volto a câmera para mim, mas no vídeo de hoje, meus amigos, eu quero expressar para vocês uma preocupação que desde ontem tem afligido o meu coração. Muitos, muitos de vocês conhecem o canal Filha de Deus, é uma portuguesa, ela mora aqui nos Estados Unidos e ela faz traduções, etc, então ela fez um vídeo sobre o furacão Matthew e falando, comentando que algumas pessoas foram evacuadas forçosamente pela FEMA, por forças militares, E aí Obrigado.